Então, quando a gente fala de organização, a gente está falando de tudo que é necessário hoje para você bater a meta. Lembra que eu falei de meta? Então, se a minha meta hoje é vender 2,5 por metro quadrado, aonde eu preciso ter a amarração? Ah, eu preciso ter uma amarração de árvore mercadológica, porque a partir disso eu consigo ver qual o setor que está vendendo menos do que deveria para saber qual o setor eu tenho que atacar no mês seguinte. Se eu tenho uma organização de árvore mercadológica, eu consigo saber, por exemplo, como é que estão minhas margens e qual o setor que está me dando menos margem para poder trabalhar a margem naquele setor. Então, para eu poder bater 2,5 por metro quadrado, eu tenho que saber quanto eu faturo. Eu tenho que saber o meu tiquete médio, eu tenho que saber quantas pessoas passaram no meu caixa, eu tenho que conseguir identificar quais produtos eu vendi e quais produtos eu não vendi. Ou seja, que eu cadastrei, mas por algum motivo não foi feita uma venda daquele produto. Então, se você não tem as informações necessárias para te ajudar a alavancar essa venda, vai ser mais difícil. Então, isso tudo que eu falei deveria ser feito para quem quer aumentar as vendas. Então, se a sua meta é aumentar as vendas, por exemplo, ter essas informações à mão seria necessário. Não necessariamente você ter um controle financeiro. Você pode, por exemplo, não ter controle financeiro nenhum. Eu pego o dinheiro, pago os boletos, faço no máximo uma conferência simples ali do meu caixa e está tudo bem e estou focado na venda. Então, naquele momento, o que é necessário para eu vender? Então, o que é necessário que eu organize dentro da minha gestão para atingir aquela meta? Aí vai chegar no ponto que eu bati minha meta de venda. Meu mercado está vendendo bem. Eu falo assim, beleza, agora que ele está vendendo acima de 2,5 metros quadrados, meu objetivo é rentabilizar o mercado. Ou seja, eu tenho que fazer dar mais lucro. Como é que eu faço para dar mais lucro? Tenho que melhorar a rentabilidade. E aí, qual vai ser a meta? Melhorar a rentabilidade em X%. Ou seja, sair de, sei lá, 5% de lucro líquido para 6% de lucro líquido. Aonde eu posso atacar isso? E aí começa a sua organização. Ah, vou reduzir a despesa? Ah, vou melhorar a minha margem de lucro. Então, as ações que você vai fazer dentro da sua gestão estão diretamente ligadas a isso. A prioridade que você vai ter. E por isso não é para fazer qualquer coisa. Tem gente que chega assim, Leandro, vou fazer o DLM45. Preciso ter sistema? Eu falei, não, você não precisa ter sistema nenhum. Você pode estar batendo a calculadora. Mesmo que isso não seja permitido legalmente no Brasil, eu sei que tem loja que faz isso. Mas você não precisa. O que você vai fazer? Você vai melhorar a sua venda, você vai gerar dinheiro. E aí, a partir disso, você vai botar um sistema. Ou você vai gerar dinheiro e, a partir disso, você vai trocar o seu sistema para ter um sistema melhor, que te dê mais controle. Então, o que você vai fazer, as ações que você vai fazer, são baseadas no objetivo da sua meta e na sequência de coisas que você vai fazer para poder chegar nela. Por isso que, quando a gente fala assim, tem que ter gestão. Aí eu vejo o cara falando, não, tem que ter organização tal, tem que ter controle de indicador. Eu falo assim, cara, quem tem que ter controle de indicador se o cara não sabe nem quanto fatura? Porque o sistema dele não dá, porque ele passa um pedaço por dentro, um pedaço por fora. Como é que ele vai saber quanto? Ele vai nunca saber quanto fatura. E aí, se ele não sabe quanto fatura, como é que ele vai sair do lugar? Então, assim, tem empresas que estão ali muito no básico. Tem empresas que já precisam ter informações mais avançadas. Mas tudo depende do seu momento. É o seu momento que vai te ditar o que você precisa fazer de organização naquele momento para ajudar você a chegar na tua meta.